Programação Orientada a Objeto, por isso a sigla P-O-O, é basicamente uma forma de criar os seus códigos, de organizar e construir as linhas do código mesmo, que é usada em quase todos os sites e sistemas que você vê por aí. Beleza, mas o que isso significa na prática de uma forma simples? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, vamos lá. A primeira coisa é, Programação Orientada a Objeto não é exclusivo de uma linguagem de programação. Existem inúmeras linguagens de programação onde você consegue programar orientado a objeto. Beleza, mas o que isso significa? Vamos lá. Basicamente, existem duas grandes formas de você criar os seus códigos, que a gente chama de Programação Procedural e Programação Orientada a Objeto. De uma forma simples, basicamente é o seguinte, a Programação Procedural é você escrever linha de código uma embaixo da outra, um comando embaixo do outro, do tipo, quero fazer isso, depois vou fazer aquilo, depois aquilo outro, depois aquilo outro. É uma sequência de comandos e o seu computador vai e executa essa sequência de comandos, simples assim. Então, um exemplo, digamos que eu queira editar um arquivo no meu computador. E aí, como você vai escrever esses códigos? Comando 1, abre o arquivo. Comando 2, modifica o que você quer modificar do arquivo. Comando 3, salva o arquivo modificado. Comando 4, fecha o arquivo. Isso seria Programação Procedural. Você escreveu um comando embaixo do outro, e ele executou um comando depois do outro, acabou o programa, terminou. Agora, Programação Orientada a Objeto, ao invés de você simplesmente sair escrevendo os comandos um embaixo do outro, você vai primeiro criar os objetos, para depois você usar esses objetos para resolver o seu desafio. Então, seria o equivalente, em um exemplo meio forçado até, de, para você editar um arquivo, ao invés de você escrever os comandos direto, você vai primeiro criar um objeto-arquivo. Pensa em objeto como sendo uma coisa mesmo dentro do mundo da programação. Você criou uma coisa, beleza? Aí, nesse objeto-arquivo, você vai criar os métodos dele. Ou seja, o que esse arquivo pode fazer? O que esse objeto, essa coisa aqui que você criou pode fazer? Aí você vai criar um método de abrir, um método de renomear, um método de salvar, um método de modificar. Todos os métodos que você quer que esse objeto seja capaz de fazer. Aí depois, quando você quiser executar alguma coisa, você, por exemplo, editar o arquivo, ao invés de você escrever todos aqueles comandos como antes, você vai simplesmente chamar esse objeto-arquivo e falar, objeto-arquivo, executa para mim o método de editar o arquivo. E aí ele vai editar o arquivo. Você entende a diferença? Em um deles, você meio que escreve todos os comandos meio que cruz, de forma direta. Essa é a Programação Procedural ou Estruturada, ela tem esses dois nomes. Na Programação Orientada Objeto, você primeiro cria um objeto e tudo o que você quer que esse objeto seja capaz de fazer. Depois você usa esse objeto e os métodos que você já criou dele. Agora, por que todos os sistemas precisam usar isso? Pensa comigo, porque meio que não tem muito como você criar um sistema sem fazer Programação Orientada Objeto. Vamos pensar no exemplo da Netflix. Imagina que você está criando a Netflix. A Netflix vai ter vários usuários. E aí um usuário vai chegar lá e vai dar play em um filme para assistir. Outro usuário vai querer ver outro filme. Não tem como um programa único, com início, meio e fim, rodar isso tudo, concorda comigo? Porque ele tem que estar rodando meio que um zilhão de coisas ao mesmo tempo. Você meio que precisa criar várias coisas na Netflix e as pessoas vão interagindo com essas coisas. Então pensa em alguém vendo um filme. Beleza, mas o que é um filme? E quem disse o que vai acontecer quando você clicar lá no botãozinho de play do filme? Um filme na Netflix nada mais é do que um objeto que você criou no seu código. E a ação de dar play no filme nada mais é do que um método que você está executando daquele objeto. Filme, alguma coisa acontece quando você dá o play. Um exemplo clássico é você pensar no controle remoto. Ele é um objeto. Um objeto é como se fosse um controle remoto. Você está criando uma coisa que tem vários botões, um controle remoto, e a cada botão ele faz uma ação diferente, ou seja, um método diferente. E todo sistema é assim. Você vai criar vários objetos, vários botões ou ações para esses objetos, e cada ação vai fazer uma coisa diferente do seu sistema. Não é um comando único que está sendo executado em ordem sequencial quando se desenvolve o sistema. Você precisa criar os botões e as funcionalidades que os usuários vão usar quando eles forem usar o seu sistema. E aí eles vão escolher quais botões eles querem clicar, ou seja, quais métodos do objeto eles vão usar. Faz sentido isso? Então, conceitualmente, de forma simples, galera, é isso. Agora, você quer ver como isso faz diferença na prática em um código? Com um exemplo mais prático e falando também em todas as características de programação orientada ao objeto? Eu fiz um vídeo recentemente explicando em detalhes com um código real como fazer isso. Independente da linguagem de programação ou de não saber nenhuma linguagem de programação, você vai conseguir acompanhar esse vídeo bem tranquilo. Dá uma olhada e eu deixei esse vídeo na descrição. Clica lá e eu te vejo no vídeo. Clica lá e eu te vejo no vídeo. Clica lá e eu te vejo no vídeo. Obrigado.